E aí galera, Blazcal Clive e que vocês já podem ver no título galerinha Hoje eu estou trazendo aí Pokémon Moon Black 2, a sua beta 3 Que já está, pode-se dizer que zerável E olha só galera, a tela iniciava aqui Como está foda não tá? Cara, o criador já mudou muita coisa da ROM Então bora lá testar ela como ela está A ROM está em inglês galerinha Foi, lançou sua versão aqui recentemente Quando eu estou gravando, lançou terça-feira Essa versão E galera, eu vou tirar o link do download para vocês na descrição do vídeo E olha só galera, ele colocou até o professor Cucu e foda Olha só, até o Silvelli Tá, show de bola hein Ah galera, a ROM ainda está em fase de beta É, aqui está trocando só as sprites No momento Dos personagens Dos personagens aí para os personagens de Sun and Moon Personagens aí de Black and White De Sun and Moon E aí está foda galera Eu vou tacar um nick aleatório aqui Então pelo visto não dá Vou tacar um B aí nele E bora lá, olha só Agora a gente tem o Gladion, que foda não é? Vou tacar logo aí também Aqui você irá jogar com os protagonistas Fala lá que característica Irá jogar com os protagonistas aí Tipo, como sendo imune aí galera Paz, pera aí, chegou uma notificação aqui Só desativar aqui Boa, beleza aí Algumas Mega Evolução galera Fora da batalha ainda não tem como colocar Elas para Mega Evoluir dentro de batalha Olha só que top No Moon Black 2 Algumas Alon of Forms Também tem E galera A Run está completa Como eu já vou falando aí para vocês E sempre vem um carinha daquele Perguntando como é Se a Run está completa ou não Tem no título Tem eu falando no vídeo A gente comentar lá Run está completa O cara não vê nem o vídeo Já chega e pergunta Bora lá que tem a nossa mãe Você interage Está falando aqui E tal É galera Você pode concluir os 8 ginasis A Elite dos 4 e Jogar o pós-game também Está foda em Está para se divertir na Run Também tem correções de bugs Que tinha nas versões anteriores Ah galera Eu já gravei essa Run aqui Lá na sua Beta 1 Não sei Acho que eu não Vou deixar no card não Acho que não Acho que sim Link para vocês também Vai estar na descrição do vídeo Para vocês baixarem ela Vai estar Espera aí Ah porra Cliquei aí É de novo Ah não Mas beleza Foi agora A gente vai Avançar Que vai aparecer o Gladion É a Lily Será Não é só o Gladion mesmo Fica-se a Lily Curte em as sprites Em Sprites Tá top Tá galera Todos os protagonistas Que foram Substitúidos Por personagens de aluno A Elite dos 4 E também tem Alguns dos nossos Pokémons E Megas As características As vezes são bem poucas Aí eu entrei sem querer Ah não Ainda também Não tem o Running Chooser Ah não Lá pra cima Tem que ir Longe tá a Bianca Mas eu não sei Quem é a Bianca Nesse jogo Ah eu Faz muito tempo Que eu joguei Easy Mode Ataf Sabem ainda Que tinha isso Easy Mode Não tô lembrado Isso aqui não Challenge Mode Também E tal Beleza Olha só A gente já chegou Aqui Onde tá a Bianca Aí a Bianca Também Pra esse aqui Direção alterada As sprites Mas não foi Mas beleza Agora a gente vai receber Nossos pokémons Deixa eu ver com quem A gente Vai começar Se quer que a gente Seja de aluno Também Agora a gente também Que tem Pokeride As montarias E ali na frente A gente já vai Com a cima É Bora de Ele tem mesmo Pegar logo ele aqui Pra gente A batalhar Outro Gladio Né Negócio de Nick Tô nem aí Quero dar Nick A pokémon Beleza Ganhamos a Pokédex Pokébolas É só Ali na frente Também vou cortar O tutorial Galera Beleza Bora logo Batalhar com ele Que eu quero Ter seu cacete Nele Que a explorada Aqui né A gente Dá mais uma explorada Faz tempo Que eu joguei E galerinha Não se esqueça De deixar seu like Quando se inscreve No canal Que a gente já tá Quase nos 3K Bora lá Vamos aos 3K E compartilha o vídeo Com os amigos Também galerinha Também não se esqueça De me seguir no Instagram E de passar no meu Canal secundário Vai tá todos aí Na descrição do vídeo Instagram Canal secundário Olha só O cara mudou ali também Ficou foda Aquelas barras ali Que tem Imagem do personagem Que eu não me lembro Como seria o nome Olha só Ele já tem até o Ember Mas que pena Que eu já vou cair né O criado já foi malandro Já deixou Até o Popleron aí Com o Water Gun Ah mas o bicho também Se eu vou usar uma vez E aí Eu ainda vou matar ele Ó o bicho Sou de seu girl Tô pensando no primeiro ataque Mesmo que ele Falta me derrotar mais Ele foi pra vala né Que boa Ganhamos o Gladion Agora vamos Seguindo frente né Agora a Bianca vai levar a gente lá pro centro É Tá longo Não bora ver se a professora vai aparecer Se não vai aparecer Eu dou um corte aí Então Beleza galerinha Pra ser tutorial aqui Já ganhei meus running choosers E o mapa também Esse carinha aqui que vai me entregar o Pokeride É sim Opa Não é só galerinha Agora é só ver que Ver se ainda tem mexer aqui Faz muito tempo que eu joguei Tem aqui ó Pokeride Se registrar Aí como é que eu uso ele Deixa eu ver aqui Opa É só um Goal Gold Ah dependendo de quem você inicia Você escolhe com Qual Você Tipo você começa com uma personagem feminina Aí tem Um Telo Flame Como Como seu Pokeride Se você começa com uma Mas você tem um Goal Gold Eu não lembro realmente Beleza galera Eu cortei aquele tutorialzinho chato De captura de Pokémon Ninguém merece né Nós já sabemos Sabemos como captura Pokémon 50 mil vezes Opa Olha só um Flatlin Top Esse é Sprite dele Tá show hein Curti hein Uma potion Beleza O bicho indo muito rápido Ou é porque eu tô usando aqui O Fast Founder do emulador Seja por isso Eu pensei que Iria ser alterada a Sprite Desse cara aqui Mas não foi Beleza barulho Só ver o que aquilo vai fazer E é que isso que leva a gente para o centro Rapaz Eu não lembro mais Como é essa coisa aqui não De Black White Já faz uns dois anos Que eu joguei Também não tô nem jogando Muito mais Pokémon aí Joga os Pokémon Sei lá Eu dei uma enjoada Só tô trazendo mesmo aqui Só tô testando mesmo aí Pra vocês Boa cidade Esse Sprite do cara é alterado Olha só Ficou fofo hein Esse Sprite do Yanguz Topzera Meu irmão Agora eu vou ocupar né Eita por que quase que leva Toma caiu Beleza Então vamos lá no nível 7 Nível 8 já Aprendeu Opa Ratatá Ratatá lula né Beleza Um ember Será que leva Aqui não E eu vou perder né Tem que ter mais efetivo É bem efetivo Ainda bem que eu não uso o ataque Pra não derrotar Já ia falar isso Só falta os bichos A quick attack O Ratatá Tá lindo velho Beleza Já deu Esse maluquinho aqui Esse treinador Pra que tem mais um Então bora batalhar né Já tá aqui na nossa frente Bora Então olha só Sprite Topzera hein O cara Ser com as minhas Sprites Massa Ah não Lembrava que Meu item Intimidante O nível da paradinha Eu nem recupero Eu sou com o monte E eu ir tomando Para o quick Até que Esse vagabundo Novamente Deixa eu ver Eu tenho item de cura Tem só um posto Infelizmente Mas a gente aprendeu Só com a gente A posta né Tirou bem pouco dano Então Liberda a cara dele Vai fazer até Não dando Deu até um dano razoável É quase o mato Vagabundo Com uns dois de HP Mas Flinte ele agora Uma flashlin Agora um take Ou eu acho que Eu já finalizo ele Só que não Eu quero acertar Outro né Então beleza Botei esse flashlin Coi Sprite massa Demais Tem um caneta aqui Paralyze Hill Só por detrás dele né Então bora Vou mostrar aqui E rock rough Rush Ai aqui ó Que é o O rancho dos rock rough Com massa É que eu sei isso aqui Para let's battle Então ele tem um rock rough Já Então beleza Ele já baixou a tag Ele vou tacar Leak Que eu acho que Cheiro Paralizado É de oito e primeira Então beleza Agora só tacar um ember Que eu acho que já leve ele Só que não E eu esqueci que o bicho é Tipo rocha Aí fica mais difícil né Para me levar ele Sem detect Ai não Ai não Ai se eu faço ele comigo né Usando sem detect Agora eu vou usar mais um desse aqui É foda né O bicho usar isso aí O porra Passar um golpe Eu acho que eu derrubo ele agora Para o meu link É não errar Para não errou Boa Ai sim Mas agora é o pobre O pobre eu vou perder Com certeza Perdo por esse pobre Cara Conseguiu até colocar animação Olha só Da hora Em essas animações Eu tô falando isso Que eu não lembro Da última vez Que eu joguei Não é Filipe Tirou um de HP Que miserável Miserável Vem Foi ele para chamar o ataque Ah por isso que eu estou tirando São de HP dele Vamos ver se o golpe de água Faz algum efeito Que eu espero que ele faça Não de água Não é de fogo Só que não O bicho tem um berry Então eu ataquei ele Somente nada Tira logo o sofrimento Do meu item Taca logo um golpe de água Aí Pelo amor de Deus Vai ficar só nessa merda Aí vai chamar o ataque O ataque já está todo Fudido É louco Ateca logo O bicho Tchau de inteligência Artificial aí Desses pokamô Que não me derrota logo Ó Ó Derrotou Agora galera Foi salvo de preguiça Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então galerinha É o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau